Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Rogério Amida Chaves. Pessoal, recados rápidos. O primeiro recado é, curta o vídeo, sua curtida é importante, fortalece o canal, conta com seu apoio, dê o like. O outro recado é, se você não é inscrito no canal, convida você a fazer sua inscrição e ative o sininho das notificações para você ficar sempre atualizado e de novo os vídeos foram publicados aí no YouTube. Aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas, HQs, action figures, trilhas sonoras e de vez em quando dicas de game e tecnologia. Vídeo no canal aos finais de semana, sábados e domingos a partir das 8 horas da manhã e também tem vídeos de compras, unboxings e outros assuntos que podem surgir no decorrer da semana. Lembrando, meu pessoal, que esse mês de novembro será publicado mais vídeos, os vídeos serão publicados em dobro. Terão vídeos quinta, sexta, sábado e domingos, toda quinta, sexta, sábado e domingo, porque tem os vídeos de coleções que eu estou publicando, já tem aí, já começa o mês com dia 2, dia 3 com vídeos já, que já foram aí, né, que já foram programados e vai ter muita coisa pessoal nesse mês de novembro. Então vai acompanhando aí, eu deixei o recado lá em comunidade, só você em comunidade, já tem a programação de dezembro, tá? Muita coisa bacana aí pra vocês, ok? Dados os recados, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Vem trazer pra vocês aqui hoje, pessoal, o filme aí com o super astro de ação, Estevan Segal, né, um dos maiores nomes aí do filme de ação aí dos últimos tempos. Ele, que atualmente está com 71 anos, né, morando na Rússia e praticamente dedicando a sua vida aí à exibição, né, da arte do Aikido e das artes marciais, né? Aparece muito no YouTube, como até embaixador da Rússia. Ele que tem ligações políticas e amizade pessoal com o presidente Putin, né, e coisas aí. Pessoal, eu venho trazer pra vocês aqui hoje um filme de ação do Estevan Segal, um resgate sem limites. Esse filme foi lançado no Brasil somente em VHS e DVD. Ele não chegou a ser lançado em Blu-ray, a não ser que eu não tenha visto, mas eu pesquisei e não achei esse filme em Blu-ray, viu? Nem em edição antiga, esgotada, acho que só foi em DVD mesmo. Filme lançado pela Universal, né? Geralmente a maioria dos filmes dele é lançado ou pela Califórnia Filmes ou pela Sony, aqui pela Universal, né? Esse DVD, olha só, esse filme era de locadora, tem até uma escrita aqui, né? Esse filme é de 2003, pessoal. Olha só aqui, Estevan Segal aqui, eu vou ler pra vocês aqui a sinopse desse filme, que é dirigido por um diretor oriental, chinês, coreano, ó. Ching Siu Tung é o diretor desse filme. 91 Minutos tem opção no inglês e no português nos idiomas dublados, no 2.0. Esse filme é de 2003, tem censura há 16 anos. Vou ler pra vocês aqui, pessoal, a sinopse. Poucos lugares do mundo são tão exóticos como a Tailândia, como suas belas mulheres, agitados clubes noturnos e mercados onde está tudo à venda. Tudo mesmo, mas para o ex-agente da CIA, Jack Hopper, Steve Segal, o país representa muito mais do que esse simples exotismo. Trata-se, assim de tudo, de um lugar extremamente perigoso. Ali, há 10 anos, ele foi alvo de um tiroteio onde seu colega Sunti Byroman acabou gravemente ferido. Enquanto Sunti se recuperava em um monastério budista, Hopper procurava trabalhar as escondidas para seus ex-patrões. Porém, o inesperado acontece. A própria filha de Hopper, junto com a amiga, filho de um importante senador americano, são raptados na Tailândia. Agora, Jake é obrigado a retornar ao país que lhes traz tantas recordações ruins. Enfrentar sem medo os piores fantasmas do seu passado, numa luta injusta e violenta. Pessoal, estou olhando aqui, o Steven Segal, ele não é o produtor aqui desse filme, né? Ele depois, ele mesmo passou a produzir os filmes dele, mas é que ele não é o produtor, ele só está como ator aqui. E o produtor, Avi Lenner, aqui é o produtor do filme, pessoal. Filme de ação aí com o mestre das artes manciais, Steven Segal. Pessoal, então está aí. Esse aí é mais um filme do Steven Segal e da coleção. Primeiramente, eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Eu quero agradecer pela sua audiência. Quero desejar aos amigos e amigas aqui do canal um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.